Pode jogar? Meu pai Errou! Vai pra lá Agora eu vou ganhar essa bagaça Errou! Tô com o Gervin e tô com o Maicon Esse mendigo aqui é nosso E... Bora lá pro desafio da garrafa e é o seguinte galera A gente tá com essa garrafa aqui E essa goma aqui ó Vai ter uma rodada cada um Vamos supor, se eu acertar E os dois errar Eu dou uma gomada em cada um dos dois E se Se dois acertar e um errar É a mesma coisa, dois dá uma gomada em um Beleza! Espero que vocês acompanhem aí Quem não foi inscrito no canal Se inscreve no... Posso falar ou tá difícil? Vou falar! Obrigado! Quem não foi inscrito no canal se inscreve E quem gostar do vídeo Já deixa o like agora no começo já pra ajudar E é isso aí, bora pro vídeo Coração de louco Nossa! Coração de louco Eu vou acertar aqui agora Caralho, caiu Não foi dessa vez Ele deixou o IPR tono, né? Ele é o primeiro? Não, mano Tá brincando? Não, cara Posso acertar as costas Não, as costas é pior, Pinho Ah, não, camisa, velho Alguinho Achei pra frente Vai doer Vai doer Já corta pra cá Não doeu No braço, no braço Não, mas acertou Vai, sacode Vai de verdade Se der ou não Fica uma puta, vai correr lá na frente Não doeu? Vai que acertou Que é o primeiro, né? É mesmo? É a chuva Para de sair da tela do vídeo, ó E agora? Vou acertar ele aqui Pra acabar de graça Vai ser graça Bora Se você ganhar aqui Que tem hora que o tar Tá de balança Toda vez Eu vim cá Eu vim Vim cá 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 Não, eu vou acertar Marulho Não, você é o primeiro que tá Você acerta E você que joga também Se você acerta é doos vão amado Ah não, garrafa, isso aí acaba comigo. E aqui, peraí, tá aqui? Toma, toma. Com licença, por favor. Próximo. Isso aí não é pau não. Quer no braço? Pode ir no braço. Não, tinha que ser só nas costas. Não, só nas costas. Vai, tá o direito, fica a foto do bolso. O Jep tem que tomar uma, hein? Você viu o tanque de pau no bolso? Eu que eu pensei com quem é essa. Calma, só um suado, vai andar, cara. Não, 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 não. Vai, pode falar. Você é meu parça? Não, 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 não. Vai, mano. Você vai apanhar hoje. Tomou três, pariu. É o C, Jep. É o C, não, não, é eu, né? Ah, meu Deus. Vai, como é que foi, Jep? Boa, Ariuso. Passou, mate. Continui assim. Boa, Jep. Parai. Fala, coisa de você, viu? Eu não tava com um soja de novo. Eu não tô com um soja de novo. Ah, é, já. Não tem. Ah, nas costas. Chega, tão perto. Ah, nas costas. Esse lado é aqui, tá, moleque? Vou lá. Ai, que bicho. Não, pega, pega, não importa as costas. E aí